Leti da fé É a revelação aqui no Rio de Janeiro Se você aprender, vai mandar um tempo em fogo Olha só o município, esse bastinho já estourou Deus até te guia, o amor e também o amor Mas presta atenção, agora vou te ensinar Um nazinho, um rolê pra você também Mãe, leque, 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 leque Aqui, aqui Que o passinho do volante, quero ver o barilhador Tirando, 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 porrado Tirando, 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 porrado Leque, 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 leque Tirando, 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 porrado Tirando, 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 porrado Que o passinho do volante, quero ver o barilhador Esse é o novo, assim, fazerão se amarra Ele é o último da barba do lado Esse vídeo vai ficar louco Então aqui o Rio de Janeiro O que você vai vender Vai mudar o tempo inteiro Pois a sua mãe está nesse bastinho Já está aqui Pega o galão de vidro ali Agora vou te ensinar O passinho do volante Pra você também Leque, 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 leque Tirando, 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 porrado Tirando, tirando, porrado Tirando, 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 porrado 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 No passinho do volante Quero ver o barilhador O passinho, no passinho O passinho do volante No passinho do volante Quero ver o barilhador No passinho do volante Quero ver o barilhador No passinho do volante Quero ver o barilhador Obrigado.